Velho, roubaram nossos baús aquele dia, será? Eu não tenho nenhuma roupa, velho, como se eu não tivesse, mas... Ué, VV, como assim? É, só tem, tipo, os cabelos, tá ligado? Maquiagem... Deixa eu ver, vou botar na caixa aí... Nossas medalhas e tal, tem tudo, mas as roupas... Mas, VV, pode te dar um papo? Como é que roubaram suas roupas, velho? Esse pato entrou pelo... Ué, Vamp. Nossa, aqui é a base, velho, não dá... Aqui, VV, ó. Não, aqui é equipamento, você colhe aí. Passaram a mão no velho Vamp, é isso? Passaram, velho, só nas roupas. Caramba, que negócio, hein? Não é, não é, velho, velho. Nossa, ali, tu caiu lá de cima. Caí, velho. Ó, você mancando. Seu boneco tá mancando, velho. Ó lá, tá que nem o boteco no... Boteco, o boneco do BT no... No chupetoite, velho. No chupetoite. Barrigou tudo, já é, tá barrigado, tá barrigado. Aqui é navegação, hein? Ó, o cara no barco. O cara tá no barco, velho. Aqui, ó. Porra. Que isso, cara? Por isso que o barco dele continuou reto, velho. A gente caiu no peito, velho. Vocês estão de brincadeira, hein, cara? Ficou só esperando a gente passar por ele, velho. Poxa, se eu não sou muito bom e mato o cara... Caramba, a gente é muito burro. O cara entrou no nosso barco com uma facilidade, né, velho? A gente tava na missão, se parou. Nossa. E eu não peguei como pesca com o deck. Cadê? Vamos lá. Eita. Beleza, Gal. Nossa, cara. Nossa, cara. Eu fui apertar um botão, apertei errado, cara. Deu ruim aí no barco, cara. Ajuda a pagar. Só dá uma olhada em volta aqui. Sabe como era. Rato, né? Sim. Eita, encerrando aí. Eita, encerrou. Caramba, aí encerrou. Encerra aí, tio. Aí encerrou. Encerra o que é esse? Eu? Foi tu, não? Não, eu tava na luneta. Eu tava na luneta aqui, ó. Foi sim. Ué. Estou esperando a sua aliação. Velho, que todo mundo escutou isso, tem um cara no nosso barco, velho. É ele que tá fazendo esse barulho, velho. Essa encerrada. Essa encerrada, velho. Não era o meu mousepad, não, velho. Porque eu tava virando a luneta aqui. Ah, você vê aí. Ó, vê, ó. É, é, é. É, porque ela tava tenso pra virar a luneta, ela já viu que a ciência é baixa. Caralho, moleque. Era o cara acerrando o barco, né? Calma, não desce nada, não desce nada, não desce nada. Pô, aí, olha aí, Liminha. Olha aí, Liminha. Aí, mooscou. Aí, mooscou, Liminha. Aí, o Aspirin tá querendo ser capitão, pô. Mas aí, mooscou quem seguiu minha ordem. É, isso é verdade. É, é verdade. É que o Liminha tem jeito pra tudo, pra escapar, é safado. Ué, ué, olha aí, ó. Ô, velho, 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 olha o que tá rolando aqui, ó. Aí, ó. Que isso? Ué, garotinho. Ué, nem sentiu, né? Que beleza, hein, garotinho? Eita, eu não entendi, eu escolhi esse cachorro salento. Nem peguei ele, senhor. Aí, ó, agora o Betê tá se coçando. Vocês não valem nada, pô. Liminha, pedi, hein? God, o Hot Dog? Pra mim também. Não, cachorro quente não. Pô, tudo bem cachorro quente ontem, pô. Cuidou dele ainda. O VAMP criticou ele, falou, ó, o Meta aí, ó. Já deu uma cutucada, velho. Pô, tá acordando todo dia cedo pra malhar e comendo... Fazer exercício e comer isso todo dia. É pra isso que eu valho. Bom Vivan, aí tá certo. É a resposta, é isso? Vai que ele já te conhece, já, ó. Vai, velho, Vampo, cadê tu? Barbosa tá perguntando de tu, velho, Vampo. Então, eu sei pra onde é o Barbocinha, mas eu não... Tá, tá, consegui, é voando, né? Abriu, liberou, liberou. Bora, bora, tô aqui. Ó, Liminha, Liminha. Ó, vem cá, vem cá. Aí, pula aqui nessa árvore agora, marrom. Aqui? Nossa, que é rato. Tô, nada a ver, senhor. Ó, tenso aqui, hein? Parece aquela... Lembra quando a gente roubava os baús lá, aquelas missões fortes da Asha? Ó, acendi, acendi aqui, ó. Legal. Acendi aqui. Vamos ver aqui, quem sabe, sabe. Pra lá ver. Tá lá mesmo? Ah, quem você acha que vai cair, Liminha? Ó os dois, eles não entendem. Acho que é o BT. É, vai, lá vem ele. Opa! Tremeu. Ô! Ah, não, velho. Sério mesmo. Oi! Vou tirar o bicho lá. Caralho, velho. Uma brincadeira, velho. Vai ter que usar a polia de novo? Porque aí, velho, ainda bem que foi os dois, né? Não, o pior é que se o velho vamp não caísse, ia ficar uma treta de quem ia buscar o BT ali, né? Ia. Agora, olha lá. Capricha, capricha. 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 Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Beleza, 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 aí, aí. Nossa, mas dá pra pular? Dá? Aqui quem sabe, sabe, viu? Não, 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 levanta, 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 levanta. Boa, Liminha. Deixa aí, deixa aí, Liminha, calma. Caralho. Que arrasto, velho. Ah, que o pai já veio, o pai já veio. Ah, mas vai ter que me puxar alguém, velho. Nossa, velho vamp, o amor. Segura, Liminha. Velho vamp, o amor, velho vamp. Já vai cometer lá, ó, já vai cometer lá. Ó, tem que achar outras chaves. Aí, ó, é a pegada. Aqui, ó, pegada, aqui, ó. Aqui, quem sabe, sabe. Aqui, quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Peguei a chave, peguei a chave. Como tu coube aí? Relaxa. Não, a sua pergunta é como você não coube, né? Algum barquinho fantasma que vai entrar por ali ou a gente vai entrar com barco, tá ligado? Na hora de zerar. Porque dá pra passar a pé. Ah, olê. Sem ter que levantar. Olê. Noção, hein, pai. É, que chato é, mano. Chega que chega. Opa, 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 opa. Opa, o quê, o quê? Opa, o quê? Aqui, ó, aqui, ó. Opa. E aí, bandou. Eita. Que rude. Eita, sem dor. É isso, irmã. Que beleza, 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 irmã. É, cara. Ai, como é que é sentar no Jack Sparrow? Caramba, garotinho. Na cordilheira aqui, quem sabe, sabe. Beleza. Opa, eles estão atirando em mim, eu vou morrer. Eu vou morrer, garotinho. Volta aqui. Volta aqui, garotinho. Cara, eles estão jogando, é pedaço de ir pra agulha de um negócio mesmo, vem. Eita, é tiro. É tiro. Tá aqui, falta atorando. Olha o pau. Caí. Quem não sabe, não sabe. Beleza. Ué. Tá nele. Onde é que é a munição? Aqui na tia. Aqui na tia. Aqui na cacheta. Nossa, ele jogou em mim. Na maldade. Pô, aí estão atacando fogo na gente mesmo, cara. Tá, ele tá pegando fogo, ele tá pegando fogo. Aí você complicou o jogo. Deu bom, deu bom. Meu Deus. Derrotado. Derrotado? Não, para com isso aí, BT. Que? Como assim, velho? Para com isso aí, BT. Bora, bora, bora. Eu tô na rastro, Liminha. Não dá, não, velho. Liminha, não fui eu, Liminha. Não dá, não, velho. Gal tá zoando aí. Eu tô rindo porque eu tô vendo BT tacar fogo em túnel, Liminha. Tão vendo? Sim. Nossa. Eita, bicho. Ali acabou. Para. Eu vou parar. Subiu, subiu vela. Calma, calma, calma. Subiu vela. Subiu, subiu, subiu. Subiu, subiu, subiu. Subiu, subiu, subiu. Subiu, subiu, subiu. Subiu, 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 subiu. Joga a âncora, 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 joga a âncora. Bateu. Ah, é brincadeira. Bom, vai arrumar, vai arrumar lá embaixo já, ó. Aí, ó. É, brinca, cara. É incrível, velho. Não arrumou nada desse. Mano. Mano.